Agora são nove e meia da manhã, hoje é o dia do evento da semana do Orgulho Nerd, promovido pela Dark Side Books. E eu estou indo trabalhar agora, hoje vai ser bem corrido. Eu tenho um evento de trabalho, depois eu vou para o meu escritório, e aí depois, logo em seguida, fim da tarde, eu vou lá para o Júlio Nacional, para cobrir esse evento. Já tenho uma entrevista marcada com o Cesar Bravo e vai ser muito legal. Até lá! Na frente da Giz.com.br, também da Dark Side Books. Cheguei agora, nasceu ainda, o evento começa às 18 horas, agora são 15, 18. Vamos aguardar! Apoio Nerd, promovido pela Dark Side Books. Apoio Nerd, promovido pela Dark Side Books. Subversivo não, mas eu digo que é um livro que vai questionar a maldade que mora em você. De repente você vai ler esse livro e vai ter uma cena que aquele cara está fazendo uma coisa ali, esse crávio, mas lá no fundinho você fala, hum, eu nessa situação, entendeu? É, isso acontece muito nesse livro. Ela está, assim, ela está simplesmente se arrastando na vida, ela não tem grandes planos, ela não tem grandes ambições, ela está simplesmente sobrevivendo. E aí ela pesca uma conversinha ali e tal, e acaba supondo que quem está conversando eles são demônios, e o demônio encara ela, só que é o seguinte, ela tem tão pouco a perder que ela encara o demônio de volta, só está, hum, inferno, eu estou vivendo o que aqui, cara? A gente que trabalha com terror, cara, a pessoa te encontra num ambiente externo, assim, fora, no shopping, você é do Boca de Vé? É. Tipo, o cara espera o demônio. É, ali as trocentas tatuagens, cara. Você é do caixão. É, né? Imagina o cara... Você perguntaram pra mim, você não teria uma tatuagem? Não, então não. Que isso, cara? Você é uma vida normal, você consegue, né, extrair o terror, deixar o terror lá na literatura, no site, ou no livro, ou na programação do cinema, né, e viver uma vida, né, cara? Porque eu acho que se a gente, também, se você assumir todos esses personagens, cara, você não dá. Você manda mensagem, manda fotos e tal, sabe? Isso é muito legal, cara. Mas tem sempre aquele cara que fica, quando você é o próximo? Quando você é o próximo? Quando você é o próximo? Cara, é tipo, você sente que você faz parte da vida dele. Você é meio que família dele, vizinho dele. Você é o cara que mora do outro lado do carteirado. É muito próximo. E o seu foi o primeiro? Você entendeu? Não, cara, já tinha escrito bastante já. Assim, eu acho que o que trouxe a galera mais próxima pra mim mesmo foi o Ultracarine. Mas tem um menino, cara, que ele teve uma deficiência visual muito grave, muito severa. Quase não enxerga nada. E esse cara uma vez pediu pra mim o livro pra eu mandar pra ele, se tinha como mandar pra ele e tal, pra ele ler, mas ele teria que passar por um processo pra fazer em Braille, pra ele conseguir ler e tal. E eu mandei. E esse cara respondeu pra mim, assim, depois que eu mandei, tudo que eu tinha pra ele. Cara, foi assim, a recepção que esse cara me deu depois, sabe? O depoimento dele sobre o que ele achou do livro. Quanto ele ficou feliz com aquilo, cara. E esse cara tá sempre me perguntando sobre o Ultracarine agora. Se vai sair em Braille, se eu dou um jeito de mandar um arquivo pra ele. esse cara é um cara que sempre vai estar na minha memória, cara. Ah, eu tenho drama, tenho ficção... Mas o que que eu... Por que que eu opto pelo horror? Quando eu escrevo algum outro gênero, principalmente quando não tem nada a ver com o sobrenatural, não é tão fácil pra mim. É mais truncado, é mais difícil. Eu preciso... Me tira muito mais trabalho pra conseguir aquele resultado. Quando eu escrevo com o horror, a coisa é furta. Porque eu faço melhor isso. Então eu prefiro me dedicar... É mais prazeroso pra não me dedicar ao horror. Entendeu? Mas eu me aventuro assim... Não sei que vai virar o Dito que tá na gaveta ali, não. Se é bom ou ruim. Mas tem. Tem de Viaje no Tempo, umas coisas bem diferentonas, assim, do horror. Mas você vai ver sangue ali. Não tem jeito. Um pouquinho vai ter. Pô, tá uma produção. Vamos. Fiz umas perguntinhas aqui. Tchau, tchau, tchau.